Antes do vídeo começar, peço para vocês darem uma passada nos nossos canais parceiros, também focados em conteúdos criminais de todo canto do Brasil, vou estar deixando o link fixado abaixo. Um homem foi de vapo e outros dois ficaram feridos após um confronto com policiais militares do Batalhão de Niterói, na noite desta quarta-feira, no distrito de Itaipuassu, em Maricá. Policiais militares informaram que faziam patrulhamento de rotina pela avenida Carlos Marighella, quando tiveram a atenção voltada para homens instalando barricadas na rua Fernando Mendes. Na tentativa de abordagem, os policiais foram atacados a tiros, dando início ao tiroteio. No confronto, três acusados de participar do bando foram baleados. O trio chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, mas um deles foi de vapo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois acusados. Agentes da polícia civil foram acionados para o local para fazer a perícia. Com eles foram apreendidos uma pistola, modelo Ruger calibre 40, uma grande quantidade de entorpecentes e sete rádios transmissores. O caso foi registrado na divisão de homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.